Eu vou partir nesse trem que chega Já posso ouvi-lo através da fé Para entrar no trem não preciso passagem Não levo bagagem, eu apenas vou Eu vou partir nesse trem que leva Passageiros que almejam um lugar no céu A chave da fé, ela vai abrir as portas E todo que entrar agradece ao Pai Não há lugar para o egoísta Que só pensa em si e que fere o irmão Muitos verão que não tem muita chance Pois não há como alguém se esconder de Deus Eu vou partir nesse trem que chega Já posso ouvi-lo através da fé Para entrar no trem Não preciso passagem, não levo bagagem Eu apenas vou Não sei se esconder de Deus Não sei se esconder de Deus